RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar a comparar distribuições. E, para isso, nós temos dois gráficos aqui que mostram as temperaturas em duas cidades diferentes. Por exemplo, na cidade de Portland, a temperatura ficou 8 dias entre 1 grau Celsius e 4 graus Celsius. Ela ficou 12 dias entre 4 e 7 graus Celsius e assim por diante. E aqui nós temos a distribuição para Mineápolis. Quando fazemos essa comparação, o que devemos focar é no centro das distribuições e também devemos focar na propagação, que é mais conhecida como variabilidade, ou seja, variabilidade das distribuições. Então, comparar as duas distribuições significa comparar essas duas coisas. O que vamos fazer aqui é tentar comparar essas duas distribuições sem utilizar o valor de uma medida de tendência central, ou seja, sem utilizar o valor da média, da mediana ou coisa do tipo. Vamos tentar comparar olhando somente para os gráficos. Basicamente, vamos achar uma resposta aproximada, ou seja, não necessariamente você precisa utilizar cálculos como a mediana quando olhamos para o centro ou o desvio padrão quando olhamos para a variabilidade para fazer essa comparação. e olhando para os dois gráficos, qual delas tem um centro superior? Se você olhar para a distribuição de Portland, você pode ver que a mediana, ou seja, o valor central, está mais ou menos aqui, nesse intervalo entre 5 e 7, mais ou menos. E na distribuição de Mineápolis, você pode ver que o centro está mais ou menos aqui, entre menos 3 graus Celsius e zero graus Celsius, mais ou menos nesse intervalo. E se você comparar as duas distribuições, você pode ver que a mediana de Portland é maior. Então, eu posso escrever que a distribuição de Portland tem um centro maior. E, claro, se você calcular a mediana, você vai ver que isso está certo. E quanto à propagação, à variabilidade? Se você comparar as duas, qual tem maior alcance, maior propagação? Se você olhar para Portland, você pode ver que não tem nada abaixo dos zero graus Celsius aqui. E a temperatura também não passa dos 13 graus Celsius. Isso significa que você tem um intervalo aqui de 13 graus Celsius no máximo. Esse valor pode, por exemplo, ser distribuído todo na primeira coluna. No máximo, até 3,9 graus Celsius. Quem sabe um monte de 3 graus Celsius, né? Ou quem sabe você queira distribuir todos esses dados para a última coluna. Pode ser um monte de 3,1 graus. Mas, no máximo, você tem que ter a diferença de 12 graus Celsius nesse intervalo. Agora, se você olhar para Mineápolis, você pode ver que essa distribuição de dados é mais ampla se você comparar com Portland. E, claro, ambos os gráficos estão na mesma escala. E, com isso, você pode dizer que Mineápolis tem mais variabilidade. Tem uma propagação maior, né? Vamos ver mais um exemplo? E temos o seguinte, nos Jogos Olímpicos, muitos eventos têm várias rodadas de competição. Um desses eventos é o nado de costas de 100 metros masculino. O gráfico de pontos superior mostra os tempos em segundos dos oito primeiros colocados na rodada final das Olimpíadas de 2012. Ou seja, essa aqui é a rodada final. O gráfico de pontos inferior mostra os tempos dos mesmos oito nadadores, mas na semifinal. Ou seja, aqui está a rodada semifinal. E aí, eu te pergunto, dessas distribuições, qual tem o centro maior? E, novamente, você pode ver que é mais fácil você olhar para o gráfico do que fazer o cálculo da mediana. Se você chutar mais ou menos, nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos. Então, a mediana vai estar mais ou menos aqui, ou seja, entre os inferiores a quatro e os superiores a quatro. Então, essa aqui é a tendência central para a rodada final. Parece que é 57,1 segundo, mais ou menos, né? Agora, para a rodada semifinal, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos também. E a tendência central está mais ou menos aqui, mais ou menos nesse intervalo aqui entre 57,3 e 57,4 segundos. O que nos diz, intuitivamente, que a rodada semifinal tem uma tendência central maior. O que vai contra o intuitivo, né? Porque é comum você pensar que os atletas da final foram mais rápidos, mas não é isso que os dados mostram. Então, a rodada semifinal tem o maior centro. E, claro, eu fiz isso só imaginando mais ou menos a mediana. Eu não precisei fazer grandes cálculos para comparar essas duas distribuições. E quanto à variabilidade, o que podemos dizer? Novamente, vamos olhar para o alcance, a propagação, porque as distribuições estão na mesma escala. Se você olhar para o alcance, você pode ver que a rodada final tem toda essa faixa aqui, esse intervalo, enquanto a semifinal só tem esse alcance aqui de dados. Com isso, nós podemos dizer que a rodada final tem maior variabilidade, maior alcance, maior propagação. E, de novo, você fez isso só olhando para o gráfico das distribuições. E uma última pergunta. Onde uma distribuição poderia ter um alcance maior, mas tendo um desvio padrão menor? Por exemplo, você poderia ter dois pontos aqui distantes e ter também vários pontos aqui concentrados em uma distribuição como essa. E isso significaria que você tem uma maior variabilidade, uma maior propagação, mas você tem um menor desvio padrão. E, em uma distribuição como essa aqui, você pode ter uma propagação menor, mas você vai ter um desvio padrão maior. O que eu quero dizer com isso é que pode ter vezes que você não vai ter esse tipo de caso, no qual você pode responder somente olhando e comparando os gráficos. Mas, em casos como esse, é bem seguro você responder somente olhando o gráfico. Ou seja, comparando os dois, nós podemos ver que a rodada final tem uma variabilidade maior. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!